Toda vez que eu vejo você Te vejo nos meus sonhos tão carente Por que você não cola do meu lado? Esquece os grilos todos do passado Vem comigo e tenta ser feliz Pare de dizer, tá tudo errado Deixa eu logo ser seu namorado O resto destina quem diz Sou guia que eu estou te filmando Sou guia que o coração tá gravando O seu nome aqui dentro de mim Sou guia que o prazer já vem vindo Sou guia que o nosso amor tá tão lindo Não quero ver você tão triste assim Sou guia que eu estou te filmando Sou guia que eu tô te filmando Sou guia que o nosso amor tá tão lindo Ou a minha boca que travelling Eu vou te filmando Legenda Adriana Zanotto